Fala aí moçada, beleza? Bom galerinha, até amanhã de novo, desta vez estamos aqui de novo no Discord para conferir os peixes dos nossos amigos pescadores durante a semana lembrando que eu estou fazendo um pouquinho antes o vídeo aqui, pessoal por problemas particulares, mas se não aparecer o peixe de vocês aqui provavelmente vai aparecer no próximo vídeo, então fiquem ligados mas tem peixe pra caramba aqui para a gente conferir vamos lá moçada, vamos meio rapidão aqui porque tem muito peixe aqui o pessoal trabalhou pra caramba, hein? Gustavo Estefani aqui moçada, pegou um Lúcio Europeu Único de 14,81 kg show de bola, hein? O Mascote BR pegando um picão verde de troféu aqui de 2,182 kg bem legal o Mascote mais um peixe aqui, mais um picão verde de troféu lá de Nova York de 1,906 kg de novo, mais um picão, acho que é o mesmo, né? vamos ver aqui o Mascote agora, desta vez pegando um Black Bass de troféu de 3,687 kg pegando mais um Tucunale de troféu aqui de 2,626 kg bem legal, né? vamos ver o que pegou aqui o Rafa CRT pegando aqui um Lúcio Almiscarado Único de 22,141 kg bem legal, hein? esse peixe é bem legal o DPS Player pegando um Tucunaré Único aqui de 5,216 kg bem legal, bem legal mesmo pegando mais um peixe aqui o DPS desta vez pegando uma Piranha Preta Única 3,767 kg grande pra caramba dentuça, hein? pegando aqui também um Tucunaré Orinoco Único bem legal esse peixe bonito, bonito pra caramba, né? e pegou mais um Tucunaré Açú Único desta vez de 8,228 kg bem legal, né? e fechando aqui com Pirarucu Único de 130,746 kg que coisa, hein? grande pra caramba mais um peixe aqui do PS o Piraíba Única de 131,961 kg grande pra caramba, hein? grande pra caramba Piraíba, hein? bom, aí temos aqui o mascote pegando o Tucunaré de troféu de 2,626 kg vou pegar uma fotinha melhor aqui do mascote pegando um Tucunaré de troféu de 2,248 kg o mascote de novo mais um Tucunaré de troféu que deu 1,994 kg o Rafa CRT com o seu Lúcio Miscarado Único aqui de 25,417 kg que top, hein? uns dentão do bichão ali, hein? o Pedro Pedro pegou aqui um Tubarão Cabeça Chata de troféu de 199 kg 473 kg tá beirando os 200 aí, hein? moçada beira, beira muito perto os 200 aí os peixes, hein? que legal, hein? o mascote gosta de pegar Tucunaré de troféu aqui mais um de 2,859 kg o mascote agora pegando um Black Bass de troféu de 2,84 kg vamos lá o Gabriel Marques Ferreira pegando um Tucunaré de troféu de 2,197 kg bem legal, né? o Gabriel Marques aqui pegando um outro Tucunaré de troféu de 2,298 kg bem da hora também o mascote pegou aqui, moçadinha um Lepomes Microlopus de troféu, hein? que legal 889 gramas show de bola o mascote pegando mais um Tucunaré de troféu aqui de 2,38 kg BR Pesca pegando um Pirarucu único de 155 kg 388 kg que legal, hein? que legal mais um Pirarucu único aqui de 164 kg 988 gramas bem top, hein? grande pra caramba mais um Pirarucu único aqui do BR de 162 kg 124 gramas grande pra caramba, hein? bom, o Neutaki pegando um Picão Verde de troféu de 1,906 kg Gabriel Marques Ferreira com seu Tucunaré de troféu de 2,601 kg o mascote desta vez pegou um Black Bass de troféu de 2,447 kg o Neutaki pegando um Corvinão de Pintas de troféu de 10,647 gramas que legal, hein? que legal esse peixe é muito da hora, né? tá aqui o Corvinão aqui do 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 Neutaki ali, né? o Márcio Camargo apareceu o nosso zoião aqui, ó capturando e postando pra nós aqui um Trairão único de 36 kg 186 gramas que grande, hein, cara? que grande vamos lá o DPS pegando agora um Pirarucu único de 167 kg 615 gramas bem grande também o Gabriel Marques postando uma foto ali dos peixes que ele pegou a isca aqui vamos ver o que tem mais aqui pra baixo moçadinha temos aqui o peixe do Neutaki um robalo branco de troféu de 11 kg e 68 gramas bem legal, né? Neutaki apavorando na Flórida lá agora desta vez pegando um Gar da Flórida único de 8 kg 659 gramas que legal, hein? que legal muito top, hein? parabéns pelos peixes tá ali o Gar que ele pegou desta vez ele pegou um outro Gar aqui, moçadinha da Flórida de troféu de 5 kg 802 gramas bem legal vamos mais pra baixo aqui ver um Tucunaré único que ele capturou de 3,934 kg lá da Flórida bem legal, né? bem legal ele pegou aqui um Gar da Flórida também de troféu de 7,380 kg pegou um Tucunaré de troféu de 2,724 kg pegou um Black Bess único de 4,665 gramas bem legal, né? bem legal capturou também um Tucunaré de troféu de 2,315 kg capturou desta vez o BR Pesca um robalo branco único de 17,557 gramas bem legal bem legal grande pra caramba esse robalão aqui, hein? bonito mesmo, hein? top demais, hein moçadinha? o mascote pegando Tucunaré de troféu aqui 2,538 kg grande também o mascote aqui postou de novo o Gabriel Marques Ferreira capturando um Black Bess único de 3,7 kg zoião no Black Bess ali, hein? que legal show de bola, né? o Neutac desta vez pegou aqui um Pagre bandeira único de 3,857 gramas bem legal, né? bem legal Neutac também pegando um Tucunaré único aqui de 3,868 kg show de bola mais um Garda Flórida único de 8 kg 549 gramas pegando desta vez um Camuro Pim de 13,515 kg que top, hein? que top vamos lá moçadinha o Zumbi Clayton desta vez capturou aqui um Pirarucu único 148 kg e 43 gramas que grande, né? bonita essa foto aqui, hein? Zumbi pegou aqui também um Trairão único de 27 kg 885 bem top, né? bem top vamos lá vamos descer aqui o AF Santos AF Santos capturando e postando para nós aqui um Aracu Pínima de troféu, hein? 465 gramas show de bola show de bola muito bonito muito lindo esse peixe aqui postou para a gente também um Jaracu único de 823 gramas bem na frente da Igrejona ali, né? show de bola bonita foto parabéns pelo peixe, hein? temos aqui um peixe do DPS Player o Luiz postou aqui um Black Bass único de 5,242 gramas bem legal Daniel Emerick pegando um Tubarão Cabeça Chata de Troféu de 199 kg 341 gramas que legal, hein? bem legal bem top demais, hein? Neutak pegando um Black Bass único de 5,169 gramas bem legal bem legal parabéns aí show de bola o Black Bass realmente é bem legal pegar esse peixe aqui Neutak agora pescando e postando pra nós aqui um Robalo Branco único de 17,263 gramas que top esse peixe é muito legal muito legal tá aqui a foto dele no colo do pescador ali show de bola show de bola postando mais um Robalo Branco de Troféu de 10,815 kg bem legal um Tucunaré único de 3,685 gramas do Neutak também bem top o Miguel pescador postou pra gente aqui um Camorupim único de 54 kg 768 gramas que legal muito grande esse peixe hein Miguelzinho show de bola tá aqui o bicho como diz ele hein muito bonito o peixe muito legal hein parabéns aí pela captura TS Player TPS Player o Luiz né postando aqui pra gente um Percassol de Guelhas azuis único de 1,86 kg que legal esse peixe aqui lá do Missouri né esse é um peixe muito gostoso de pegar ele Gabriel Marques Ferreira também postando aqui um Tucunaré único de 3 kg 648 bem legal deixa eu ver se é aqui realmente eu acho que ela é no Missouri mesmo né o Percassol é lá vamos lá vamos descer aqui um pouquinho mais pra baixo temos o Neutak também pescando e postando um outro Black Bass único de 4 kg 633 gramas aí postou um Garda Flore Garda Flore da Único de 8 kg 970 gramas caramba quanto peixe hein moçada quanto peixe hein Neutak tirando o fôlego do RP aqui agora desta vez colocando um robalo branco de troféu de 10 kg 929 bem legal né bem legal um Corvinão de Pintas de troféu de 17 kg e 4 gramas grande pra caramba o Neutak pegando também um robalo branco de troféu de 11 kg 121 show de bola Hatch Volk meu querido Hatch tá aqui o bicho uma Unique Tambaqui um Tambaqui único bem legal bem grande também né bonita foto essa aqui hein Hatch caramba muito legal muito bonito 37 kg 214 gramas show de bola hein muito bonita foto aqui hein guarda essa foto aqui pra mim hein bichão o TPS Player pegando aqui um Pirarucu único de 152 kg 253 gramas e vamos ver o que tem aqui mais pra baixo o BR Pesca também postando um Pirarucu único de 164 kg 615 gramas o pessoal tá postando repetido não é impossível né moçada tanto peixe assim hein tá doido Adrian Garena postando aqui um peixe bem legal bem legal bem legal mesmo um Zander Canadenses único de 2 kg 471 gramas peixe que o pessoal não vai atrás e é um peixe bem legal de se pescar hein pessoal postou aqui também um Ictobus louco que é o peixe aí do Halloween né de 5 kg 801 bem legal o Tote Mino primeiro bagre o cara pegou o primeiro bagre americano jovem aqui de 607 gramas aí sim hein Tote parabéns pelo peixe aí que seja o primeiro de muitos hein parabéns o Tote também pegando aqui um a perca do rio de 263 kg show de bola bem legal mascote BR pegando um picão verde de troféu de 2 kg e 97 e o Tote Mino pegando um Ictobus Bubalus de 1 kg e 86 gramas que legal novo recorde ali do Tote hein bom moçadinha Neutak aqui postando mais um Garda Flórida único de 7 kg 700 7 kg 700 gramas aí ele pegou mais um agora mudou para o Zumbi aqui o Zumbi Clayton desta vez pegando um Pirarucu único de 148 kg 940 gramas o BR Pesca postando aqui um Pirarucu de troféu de 106 kg 894 gramas postou também uma Piraíba de troféu 82 kg 772 gramas o Zumbi de novo postando mais um Peixe daora aqui mais um Trairão único de 36 kg 473 gramas bem legal bem bonita a foto também hein e também postou aqui um Pirarucu único de 148 kg 940 gramas bem legal hein Neutak como eu falei fazendo a rapa lá em Everglades pegando mais um Garda Flórida único de 8,647 kg e o Neutak pegando mais um Camorupim aqui de 14,536 kg o Mascote o Mascote pegando um Picão Verde de troféu de 2,193 kg e pegando um Black Bass de troféu de 3,198 kg vamos ver aqui o Picão Verde de troféu aqui do Neutak de 2,193 kg show de bola né Mascote também pegando um Tucunaré de troféu de 2,700 kg pegando um Garda Flórida único de 8,813 kg e o Match Gamer pegou em live um Pirarucu único de 131 kg 0,46 gramas que legal que legal caramba foi de cansar essa aí moçada rapaz quanto peixe hein moçada quanto peixe parabéns a todos aí pelas capturas muito legal fico feliz pra caramba que vocês estão interagindo aí com os outros pescadores e a nós valeu um grande abraço a todos bom final de semana a todos fiquem todos com Deus e até a próxima valeu tchau tchau tchau